Música Olá caros cursistas, bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina Equipamento de Proteção Coletiva e Equipamento de Proteção Individual. Como você já sabe, meu nome é Diógenes Santos Albernaz, engenheiro eletricista especialista em segurança do trabalho. Mais uma vez eu peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Aqui estão em nossa sala virtual, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Nessa nossa segunda aula iremos verificar os seguintes temas. Introdução à Ventilação Industrial, Ventilação Geral Diluidora, Ventilação Local Exaustora e também Equipamentos Coletores de Contaminantes. Iniciaremos a nossa aula com os conceitos fundamentais da aplicação e também os objetivos sobre o ponto de vista da segurança do trabalho sobre Ventilação Industrial. A ventilação é uma técnica empregada em diversos setores e atividades humanas, sendo suas principais aplicações a conservação de materiais e equipamentos e o controle ambiental de locais ocupados pelo homem. Vamos saber mais? De acordo com Clésar e Nogueira, Ventilar é trocar o ar de um recinto fechado, que pode ocorrer por meios naturais ou mecânicos. Quando temos a troca natural de ar ocorrendo por meio de aberturas, por diferença de densidade entre o ar externo e interno e pela ação do vento, chamamos de ventilação natural. Quando a ventilação é induzida por equipamentos mecânicos, como ventiladores e sistema de ar-condicionado, denominamos ventilação mecânica. Do ponto de vista de segurança do trabalho, o objetivo fundamental da ventilação industrial é controlar a pureza do ar, visando a segurança e o bem-estar físico dos trabalhadores. Assim sendo, a ventilação industrial está intimamente ligada à higiene ocupacional, pois visa evitar a dispersão de contaminantes, diluir a concentração de gases e vapores tóxicos, controlar os micro-organismos e poeiras suspensas no ar, reduzir odores e promover o conforto térmico aos trabalhadores. Desta forma, a ventilação industrial pode ser utilizado por meio de ar-condicionado. Desta forma, a ventilação pode ser entendida como um método empregado para controlar contaminantes dentro de níveis aceitáveis, conforme exigem as normas de segurança e, consequentemente, evitar doenças ocupacionais. A ventilação industrial pode ser dividida em relação às características da aplicação, sendo empregado na ventilação industrial, pode ser dividida em três áreas principais. Podemos dividir essas áreas da ventilação industrial em controle de contaminantes em níveis aceitáveis, controle da temperatura e umidade para conforto e também a prevenção ao fogo e a explosões. É importante observar que, além de atender às condições favoráveis para aqueles que trabalham no interior das fábricas ou nos seus limites, a ventilação industrial também objetiva em impedir que o lançamento de contaminantes na atmosfera, através das chaminés ou outros recursos, venha poluir o ar, ameaçando a saúde e a vida também da população da vizinhança e até mesmo local relativamente afastados. Quando você, futuro técnico em segurança do trabalho, for realizar uma atividade ambiental nos locais de trabalho, você perceberá que cada atividade ou setor de trabalho possui seus riscos específicos. Então, o tipo de proteção a ser empregado variará de acordo com cada situação. Entretanto, você deve ter sempre em mente que as medidas de ordem geral e os equipamentos de proteção coletivo, o EPC tem sempre prioridade frente à adoção do EPI. Assim, no que se refere ao controle de contaminantes atmosféricos, esse normalmente envolve o emprego de uma combinação de métodos e medidas. Em ordem de preferência, as opções mais importantes são A substituição de materiais nocivos por outro menos nocivos ou inóculos. Modificação de processos e métodos de trabalho. Enclausuramento ou isolamento de operações que produzem considerável poluição. Ventilação local exaustora, ventilação geral diluidora e também equipamento de proteção individual. Pode-se perceber que a ventilação industrial é utilizada como método de controle de contaminantes atmosféricos. Desta forma, os sistemas de ventilação são entendidos como equipamento de proteção coletiva. Vamos verificar, então, os tipos de ventilação, compreendendo a diferença entre a ventilação local exaustora e a ventilação geral diluidora. A ventilação geral diluidora proporciona a ventilação de um ambiente em um modo geral. Mas além desse tipo de ventilação, existem vários outros. Vamos aprender quais são esses? Veremos, então, os tipos de ventilação industrial. Os sistemas de ventilação são classificados em Ventilação natural, ventilação geral, que é dividida em duas partes distintas. Uma, o conforto térmico. E a outra, a outra, a diluidora. Onde também se divide essa por insuflamento e também por exaustão. É uma terceira classificação para a ventilação industrial, que é a ventilação local exaustora. É importante destacar que existe diferença entre ventilação natural e infiltração. A ventilação natural é o deslocamento controlado ou intencional de ar que acontece por meios de aberturas específicas. Enquanto que a infiltração é o movimento do ar não controlado, que ocorre através de frestas. Nessa disciplina, iremos focar o estudo da ventilação geral diluidora, por insuflamento e também por exaustão. E da ventilação local exaustora. Analisando, agora, as características e os tipos de ventilação geral diluidora, analisamos que a ventilação geral diluidora age de maneira a reduzir a concentração do contaminante por meio de uma diluição. Neste processo, o ar do local de trabalho é substituído por ar exterior, de maneira global e contínua. Em outras palavras, o objetivo é introduzir um ar limpo em um ambiente contaminado, de forma que os poluentes sejam diluídos em um maior volume de ar, reduzindo assim a concentração dos poluentes. Na imagem em questão, analisamos que a ventilação geral diluidora pode ser feita por insuflamento de ar, por exaustão de ar ou pela combinação destes dois métodos. Na ventilação por insuflamento, um ventilador sopra o ar novo para dentro de um recinto ventilado. Com isso, a pressão do ar no interior do recinto torna-se maior do que a pressão do ar da vizinhança, tornando o ambiente pressurizado ou com pressão positiva. Consequentemente, esta diferença de pressão faz com que o ar do ambiente saia para a vizinhança, através de aberturas específicas. Outro método que podemos analisar é a ventilação por exaustão. Agora, nessa imagem, verificamos a ventilação geral diluidora por exaustão, onde o ventilador succiona o ar contaminado para fora do recinto ventilado. Assim, a pressão do ar no interior do recinto torna-se menor do que a pressão do ar na vizinhança, tornando-se um ambiente despressurizado ou com pressão negativa. Assim, a diferença de pressão existente faz com que entre o ar da vizinhança através de aberturas específicas. Podemos resumir a diferença entre esses dois tipos de ventilação à forma de manipulação do ar. Na ventilação geral diluidora por insuflamento de ar, o ar é lançado para dentro do recinto. Agora, na ventilação geral diluidora por exaustão, o ar contaminante é succionado para fora do recinto. Ainda é possível ter uma ventilação geral diluidora mista, provinda da combinação dos dois tipos de ventilação citados anteriormente, o por insuflamento e também por exaustão. Para obter uma dessas ventilações, é necessário determinar os componentes onde os componentes de uma instalação de ventilação geral diluidora variam conforme o seu projeto, ou seja, de acordo com sua finalidade de funcionamento. Portanto, essas instalações podem ser constituídas pelos seguintes componentes, tomada de ar externo, filtros, ventilador de insuflamento, dutos, bocas de insuflamento, bocas de exaustão ou ventilador de exaustão. É necessário saber também a função da ventilação geral diluidora, onde é indicada para situações em que a fonte de poluição do ar não está confinada em pontos perfeitamente identificáveis e seus objetivos do ponto de vista de segurança do trabalho. Esses são Os objetivos da ventilação geral diluidora são reduzir a concentração de poluentes nocivos abaixo de certo limite de tolerância, diminuir a concentração de poluentes explosivos ou inflamáveis abaixo dos limites de explosividade e inflamabilidade, Conforto do trabalhador pela manutenção da temperatura e umidade do ar ambiente. Agora, a ventilação geral diluidora depende de algumas condições para obter um sucesso desejáveis. Vamos ver essas condições? O poluente gerado não deve estar presente em quantidade que exceda a que pode ser diluída com um adequado volume de ar. A distância entre os trabalhadores e o ponto de geração do poluente deve ser suficiente para assegurar que os trabalhadores não estarão expostos a concentração médias superiores ao limite de tolerância. A toxicidade do poluente deve ser baixa, no limite de 500 ppm, pressão por metro. O poluente deve ser gerado em quantidade razoável e uniforme. A ventilação geral diluidora pode ser utilizada nos casos em que a ventilação local exaustora não é viável tecnicamente e possui a vantagem de ter um custo e é relativamente baixo quando comparado com essa. Mas, o que é a ventilação local exaustora? A ventilação local exaustora é a realizada por meio de um equipamento captor junto à ponte fluidora. Vamos conhecer como isso é realizado? Verificamos que o controle do poluente de ventilação geral diluidora é feito por todo o interior do local de trabalho, implicando em grandes movimentações de ares no local. Agora, você aprenderá que na ventilação local exaustora, os contaminantes, os gases, vapores ou mesmo poeiras tóxicas são removidos junto ao ponto onde são gerados para evitar que se espalhem pelo ambiente e atinjam a zona de respiração do trabalhador. Assim, são necessárias menores quantidades de ar. Porém, apesar da ventilação local exaustora ser uma solução mais eficiente, ela nem sempre pode ser aplicada. Isto ocorre quando, por alguma razão, o número de fontes de geração de contaminantes se torna muito grande ou quando não se consegue uma aproximação adequada da fonte de poluição. Podemos, assim, determinar os principais componentes de uma instalação de ventilação local exaustora. Nesse tipo de ventilação, nós temos o captor, que é o ponto de entrada do contaminante a ser exaurido pelo sistema. O sucesso ou falha de qualquer sistema, ventilação local exaustora, está intimamente ligado com a qualidade do seu projeto. Também temos os dutos, componentes responsáveis pela condução do ar contaminado que interliga os diversos componentes dos sistemas. Temos o ventilador, que é o equipamento responsável pelo fornecimento da energia necessária ao escoamento do ar. Temos também o coletor, que remove com eficiência os contaminantes do ar. Este componente é conhecido como equipamento de controle da poluição e é utilizado para evitar que a poluição atinja a atmosfera da vizinhança. Para melhor entendimento do sistema central desse tipo de ventilação, vamos analisar agora a figura a seguir. Na figura, vemos uma central de ventilação local exaustora, que consiste em um sistema fixo e de grande porte. Essa central contém diversos captores que atendem a diferentes pontos de geração de contaminantes conectados a uma única unidade exaustora, que é o ventilador e equipamento de coleta, por meio de dutos. Também há um sistema de ventilação local exaustora móvel, que vai ser apresentado agora para vocês. Já nessa nova figura, vemos um sistema de ventilação exaustora móvel e de pequeno porte. Este sistema é conhecido por coletor unitário. Uma de suas aplicações é a exaustão de gases, vapores e fumos gerados em operação de soldagem e também de corte. Caros cursistas, deverá haver também alguns cuidados básicos que devem ser levados em conta no projeto da ventilação local exaustora para melhor proteção do trabalhador, são elas o enclausuramento máximo de fontes contaminantes e instalação do sistema de aspiração. Na figura a seguir, vai estar ilustrado para vocês o enclausuramento de fontes contaminantes. Em relação ao enclausuramento, é preciso enclausurar a operação tanto quanto possível. Quanto maior o enclausuramento, menor será a quantidade de ar requerida pela exaustão. Na figura, podemos ver um exemplo bom e outro ruim de enclausuramento da fonte. Temos um exemplo ruim e um exemplo bom, onde vai dar um resultado eficaz. Agora, também deverá haver um cuidado com o sistema de aspiração. podemos verificar na figura a seguir esse tipo de sistema. Quanto à instalação do sistema de aspiração, o captor deve estar localizado de maneira que o contaminante não atinja a zona respiratória do trabalhador, conforme vemos na figura. Esse é um bom sistema e um mau sistema. O trabalhador está em contato com o ar. Determinamos assim que o coletor, também denominado equipamento coletor de contaminantes, é um dos componentes de uma instalação de ventilação local exaustora. Para dar continuidade ao seu estudo, vamos agora conhecer suas principais características. Os equipamentos coletores de contaminantes, também conhecidos como equipamento de controle de poluição, tem como função reter o contaminante após ser capturado junto à fonte geradora. Isso é necessário principalmente para evitar a poluição atmosférica das regiões vizinhas, as indústrias que geram ou transportam materiais particulados, gases ou vapores, evitar o risco de fogo no caso de o contaminante ser inflamável ou de contaminação no caso do contaminante ser tóxico. Recuperar o material particulado, gás ou vapor, no caso de apresentarem valores econômicos. Agora, nós vamos verificar alguns exemplos de usos desses coletores. Na figura em questão, podemos observar um exemplo de uso do coletor. Perceba que, para o caso A em questão, o contaminante gerado no interior do pavilhão se espalha por todo o ambiente interno, provocando alguma poluição externa. Agora, na situação B, adota-se, na situação B, adota-se um sistema de ventilação local exaustora sem coletor que resolveu o problema da poluição interna, mas agravou a poluição externa. E, por fim, na situação B, C, o problema é corretamente solucionado com a adoção de um equipamento coletor de contaminantes. Contudo, é necessário haver também mecanismos de coletas, onde a separação e a coleta dos contaminantes de corrente de ar realizadas pelos equipamentos de controle de poluição são realizadas também por ações físicas, químicas ou pela combinação de ambas, dependendo do processo envolvido. A seguir, apresentamos as ações individuais mais relevantes no processo de separação e os equipamentos que funcionam por meio desses mecanismos. Nós temos, a filtragem, que é, captura as partículas pela estrutura fibrosa do coletor. São exemplos de coletores que utilizam a ação da filtragem, os filtros de manga e também os filtros planos. Nós temos também a inércia, a separação ocorre devido à variação brusca de quantidade de movimento linear das partículas de contaminantes. Os ciclones e as câmaras inércias são exemplos desse tipo de coletores. Temos também a lavagem. O ar contaminado é forçado através de nuvem de gotículas de água ou outro líquido qualquer, fazendo com que o contaminante fique retirado nas gotículas. São exemplos desses coletores que utilizam esses mecanismos de capturas, os lavadores ciclônicos e também os lavadores Venturi. E temos também a eletrostática, a aplicação de uma alta diferença de potencial elétrico no ar contaminado faz com que essas partículas se onizem. Assim, os íons se depositam nas partículas de contaminantes, carregando-as eletricamente e fazendo com que migrem em direção ao polo de carga elétrica contrária onde são capturadas. Um exemplo desses componentes que utilizam esse tipo de mecanismo de separação são os precipitadores eletrostáticos. Bom, assim, pode-se verificar que os coletores, os equipamentos de controle de poluição e uma boa ventilação evitarão uma proliferação ou mesmo surgimento de gases nocivos ou mesmo contaminantes no local de trabalho. Você, futuro técnico de segurança deverá ter um cuidado e uma observação sobre esse assunto, pois é de extrema necessidade para a saúde e a segurança dos colaboradores da empresa. Bom, pessoal, assim encerramos a nossa segunda aula. Peço mais uma vez a atenção de vocês para lerem sempre a apostila e estudarem cada ponto com bastante atenção, pois a relevância das informações é imprescindível no dia a dia do profissional de segurança do trabalho. lembre-se que quem faz um bom profissional não é o professor, mas sim a atitude e a vontade da pessoa ou mesmo do aluno. Então, acredite no seu potencial, pois você é capaz de alcançar muitas vitórias e também muitas conquistas. Um grande abraço e até a próxima! tchau!